A chave de impacto elétrica sem escova tornou-se uma ferramenta indispensável no mundo dos projetos de reparo automotivo, construção e bricolagem. Com sua combinação de potência, eficiência e precisão, esta ferramenta revolucionou a forma como parafusos e porcas são apertados ou afrouxados. Nesta análise detalhada, exploraremos os recursos que diferenciam as chaves de impacto elétrica sem escova, avaliando seu desempenho, versatilidade e valor geral para usuários que buscam uma chave de impacto confiável e poderosa. Destaques dos recursos. Tecnologia de motor sem escova. A característica de destaque das chaves de impacto elétrica sem escova reside em sua avançada tecnologia de motor sem escova. Saída de alto torque. Conhecidas por seu alto torque, torque, essas chaves de impacto podem lidar com facilidade até mesmo com as porcas e parafusos mais difíceis. Configurações de velocidade e torque variáveis. Muitas chaves de impacto elétrica sem escova vem equipadas com configurações variáveis de velocidade e torque. Design compacto e leve. O design compacto e leve destas chaves de impacto aumenta o conforto e a manobrabilidade do usuário. Portabilidade alimentada por bateria. A natureza sem fio das chaves de impacto elétrica sem escova oferece aos usuários a liberdade de se mover sem estarem presos a tomadas elétricas. Desempenho. As chaves de impacto elétrica sem escova oferecem consistentemente excelente desempenho em uma variedade de aplicações. A tecnologia de motor sem escovas contribui para o fornecimento eficiente de energia, garantindo que os usuários possam realizar tarefas difíceis com facilidade. Conclusão. Concluindo, a chave de impacto elétrica sem escova tornou-se uma ferramenta fundamental para quem exige potência, eficiência e precisão em seu trabalho. Legenda por Sônia Ruberti